Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agargar, cantar e não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Eu lembro para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol